Saudações, bem-vindos ao canal. Esse é o novo vídeo da playlist Next Dream, onde vamos contar a história do capítulo 8, da nova narrativa do jogo Capitão Tsubasa Dream Team, que tem como título um conflito repleto de altos e baixos e diferença de habilidade evidente. Se você não sabe o que é o Next Dream, está convidado a assistir o vídeo zero dessa playlist, onde eu explico o que é e como se encaixa na cronologia de Capitão Tsubasa. Dito isso, já compartilhe o vídeo com um amigo, deixe um comentário e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar aquele gostei, pois quanto mais curtidas, mais o YouTube divulga o vídeo e isso ajuda muito. Sem mais delongas, vamos lá. Heartland mantém a posse de bola e avança contra Soda. Mas Soda dá um carrinho preciso e rouba a bola dele. Heartland o acha interessante, pois conseguiu parar o seu avanço. Já Soda parte para ataque. Ele já ensaia o ataque com Margas e se prepara para mostrar a todo o seu futebol navalha. Todos pensam que ele chutou, mas na verdade era um passe para Margas, que sobe de cabeça e marca o gol. Nita fica impressionado, pois ele conseguiu até mesmo parar Heartland. E fica impaciente, pois não se aguenta de ficar só olhando e quer falar com o técnico para poder entrar na partida. Mas ele se lembra de um conselho dado pelos membros da seleção japonesa, de que ficar nervoso por estar no banco não adianta nada. A função de quem está no banco de reservas é analisar a partida e pensar no que pode fazer quando sua hora de entrar chegar. Essa parte é inteiramente tirada do arco só nascente, quando na partida entre Japão e Alemanha, Nita começa no banco. E os outros jogadores dão esse conselho para ele. Mas mesmo pensando bastante, ele não sabe o que fazer se entrar na partida. Ele analisa que a defesa do Bremen tem poucas brechas e não parece ter nenhum jeito simples de passar por ela. E em meio a seus pensamentos, ele vê que Heartland pretende enfrentar Soda novamente. Heartland diz que já leu o movimento de Soda e sabe como passar por ele. Enquanto Soda pensa que não irá perder para um cara que já derrotou. Mas Heartland acelera o seu movimento e consegue passar por ele. E não perde tempo. Jelman dá um chute naquela jogada e marca o gol de empate do Dortmund. Soda fica surpreso por ter sido derrotado muito facilmente. E Heartland diz que aquela é a diferença de habilidade entre eles. Soda não desiste. E Heartland diz que ele não sabe quando parar. Mas que irá enfrentá-lo quantas vezes ele quiser. Na abertura da liga alemã, entre Dortmund e Bremen, o Bremen abre o placar com o Margas, graças ao passe de Soda. Mas o Dortmund, graças a Heartland, consegue o empate. Soda se sente humilhado. Mas Goethe diz para não ficar daquele jeito. Que na próxima é só roubar a bola de vez. Soda pede desculpas e pensa que ele tem razão. Não dá para ficar remoendo aquilo para sempre. Nisso, somos levados a uma lembrança da concentração antes do jogo. E somos informados que Ramon Vitorino se transferiu do Bremen para outro time. Soda diz que não tinha acreditado quando ouviu que ele seria transferido. E que aquilo seria uma baixa considerável para eles. Então, Marigot diz que ele está ali justamente para aquilo. Ele chegou para ocupar o lugar de Vitorino. E pode atuar melhor do que ele. E irá provar isso na partida de abertura. Soda pensa que a partida de abertura é justamente contra o Dortmund, de Nita. E que pode haver já na primeira partida da liga, um confronto entre japoneses. Goethe diz que esse Falcão deve ser mesmo um bom jogador. E Soda diz que sim. Ele é atacante da seleção japonesa. Mas ali serão inimigos. E ele não vai permitir que ele o vença nenhuma vez sequer. Nisso, Schuster e Margas chegam. Schuster diz que para quem acabou de se transferir, eles já estavam bem entrosados. Ele ainda diz que as habilidades de Goethe serão importantes para a equipe. E Margas diz a Soda que eles foram adversários desde a época do sub-20. Então, ele já conhece sua capacidade. Schuster termina dizendo que o Bremen precisa evoluir ainda mais para ser campeão da liga. Então, Soda se empolga por causa da dificuldade. E convida a todos para treinar em jogadas ensaiadas. E diz que eles irão vencer o Bremen na partida de abertura e serão os campeões da liga. E com esse pensamento, Soda vai encarar Heartland pela terceira vez. Ele fica um pouco receoso. E Heartland vem com tudo. Mas quando vão se enfrentar, o juiz apita o final do primeiro tempo. Heartland diz a Soda que vão acertar as contas no segundo tempo. Soda fica parado no campo. E sente uma tranquilidade repentina. Mas é uma tranquilidade ruim. Ele está se sentindo daquele jeito por ter conseguido evitar o seu confronto com Heartland. Ficamos sabendo que Ramon Victorino se transferiu do Bremen para outra equipe. E ele foi inspirado no jogador Valdemar Victorino. Os companheiros de Soda do Bremen são Manfred Margais e Franz Schuster. Manfred Margais, ao que em tudo indica, foi inspirado no ex-jogador alemão Felix Magad. E Franz Schuster, inspirado no ex-jogador alemão Bernhard Schuster. Magas diz a Soda que eles foram adversários desde a época do Sub-20. Mas isso parece ser meio inverídico. Pois Japão e Alemanha não se enfrentaram no Mundial Sub-20. Mas sim no Mundial Sub-16. E mesmo por Soda não ter jogado a final por estar suspenso, a fala deveria ser Mundial Sub-16. Talvez houve um erro de tradução aqui. E antes de terminarmos o vídeo, a atualização das equipes participantes da Liga dos Campeões. No vídeo de hoje ficamos sabendo da transferência de Ramon Victorino para algum clube ainda desconhecido. Então a formação do Bremen ficou assim. Makoto Soda ocupa seu lugar na lateral. Schuster e Goethe suas posições no meio campo. E no ataque, Manfred Margais. E esse foi o vídeo de hoje. Se lhe agradou, deixe seu gostei, um comentário e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir. E até a próxima.